Amigo, já estamos terminando o ano e falta só um mês e poucos dias. E que o outro ano que vai vir seja um ano de oportunidades para você. Provérbio 23, 7 diz, porque como imaginou a sua alma, assim é. Quando você está olhando para a palavra de Deus e imagina aquilo que Deus falou, você medita naquilo, Deus vai mostrar o que é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Você sentiu isso? Então sai fora. O bom é que você anda com Deus, porque Deus vai lhe mostrar tudo que há de errado na frente. Às vezes o melhor amigo é o pior inimigo. Vamos agora ver esse testemunho? Sozinho não andava? Você veio com quem aqui? Vem cá mãe, vem cá, vem cá. Ele não andava sozinho? Com muita dificuldade. Ele não tem mais equilíbrio. Ele não tem equilíbrio para andar. Mas agora já tem mais. Então anda agora o nome de Deus. Como é que é o seu nome? Conta para nós. Valdinei. Valdinei, anda filho de Deus. Olha aqui pessoal. Olha só. Olha só pessoal. Vai Valdinei, vai Valdinei. Volta Valdinei agora. Volta Valdinei. Volta Valdinei. E sai uma corridinha aí. Sai uma corridinha. Volta Valdinei. Olha aí pessoal. Olha aí. Eu quero orar com você agora, Pai. A gente tem que estar sempre ligado em ti para sermos bem-sucedidos. Não podemos de forma alguma, Pai, entender errado. Mas ao contrário, eu quero que essa pessoa seja abençoada. E tudo isto para a tua glória. Obrigado e amém.